Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Música Eu só sei que tá trocada Enquanto o céu não vai, não morra Se gasto sendo a dor de certeza Meu Deus se pega Meu Deus se pega Eu só sei que tá trocada Quem sabe é o senhor? Enquanto o céu não vai, não morra Você gasto seu batom em celeja Eu devo certeza Eu só sei que tá trocada Enquanto o céu não vai, não morra Você gasto seu batom em celeja Meu Deus se pega Meu Deus se pega Eu só sei que tá trocada Eu te vou fundamento Eu te vou fundamento Eu te vou fundamento Me eu te vou numera Não tô de desped drains Eu te vou fundamental E aí